A CIDADE NO BRASIL Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui ao canal. Se vocês são novos por aqui, acabaram de chegar, eu sou a Rosária e este é o meu canal Rosária Homelha. Estamos já na contagem decrescente para a passagem do ano. Este é mais um vídeo do nosso especial passagem do ano. Teve também o quadro no canal que era o especial de Natal, deixei-vos ficar algumas receitas e não só, outros vídeos de compras, de decorações, como fiz as decorações cá em casa. Partei também com vocês um ebook de Natal, receitas gratuitas para vocês, para vocês poderem fazer e colocarem também na vossa mesa de Natal. Mas hoje trago-vos mais uma receita, portanto, para fazerem agora para a passagem do ano, um bolo muito simples, mas super agradável. No canal do ano passado publiquei na altura de Natal, do especial de Natal 2020, um bolo que é um bolo de Natal, que é um bolo já aqui muito antigo na minha família, tem passado geração em geração, que é um bolo que leva também frutas secas, canela, vinho do Porto, coco, é um bolo que é muito, muito agradável e foi um bolo que eu partilhei no ebook de Natal. Hoje trago um bolo no género, também com frutas secas, que vai levar canela, vai levar maçã, portanto, também super, super agradável. E se querem aprender e sem mais demoras, bora lá para o vídeo! Vamos então começar com a nossa receita de um bolo de ano novo. O que é que vamos precisar? Primeiro, uma forma voltada e polvilhada. Eu vou usar esta. Eu tenho esta forma em forma de estrela, que me foi oferecida pela Motorúrgica, que é uma fábrica que comercializa muitas formas. E eu fiz uma encomenda de algumas formas e eles têm sempre um miminho para o cliente, independentemente das formas que nós comprámos, eles oferecem uma. E esta foi uma das formas que me ofereceram já para aí há um ano. É a primeira vez que eu vou utilizar e esta em forma de estrela eu acho que faz todo sentido, uma vez que ainda estamos nas nossas festas de Natal, não é? Estamos durante o tempo de festas. Então, vamos precisar de três ovos. Os meus ovos são médios. Se forem uns ovos muito grandes, acho que dois podem, se chegam, se chegam muito bem. 180 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha sem fermento, vamos precisar de uma colher de chá de canela, uma colher de sopa de fermento em pó, 100 gramas de manteiga derretida, uma maçã cortada, assim, em casos pequeninos, com casca. E 180 gramas de frutos secos. Eu tenho aqui uma mistura de avelãs, nozes e arandos. Nós cá em casa preferimos arandos às faças, mas podem, em vez de arandos, colocar faças. Isso fica, então, ao vosso critério. Vamos, então, avançar. O forno já está nos 180 gramas, que é aquele meio truque. Enquanto se começa a bater a massa do bolo, o forno aquece e fica no ponto. Vou colocar aqui os três ovos. Não vou usar a batedeira, porque não há necessidade. Vou bater só um bocadinho. Agora, o açúcar. Vou colocar a manteiga. Agora, vou só fazer aqui, colocar um bocadinho de farinha aqui, para evitar que as frutas se depositem depois no fundo do bolo. Vamos lá. Pronto. Vou, então, agora, colocar a maçã. A maçã no bolo gosta da diferença. Qualquer bolo com frutas fica com uma umidade extraordinária. E vocês vão ver que a maçã aqui também dá essa umidade. Depois a maçã, como vai cozer, não se vai evitar. Mas, se preferirem, podem rolar. Eu cortei em pedaços pequeninos e não vou rolar. Vou, já, adicionar a canela. Uma colher de chá cheinha. E vai ficar logo com aquela corzinha da canela e com aquele paladar da canela. Vou, então, colocar as frutas. E vou adicionar aqui o fermento à farinha. Assim, uma colherzinha de sopa cheinha. Então, agora, vou misturar duas vezes para envolver bem. E aí? E aí? Vamos lá. Fica uma massa com alguma consistência, até porque leva bastante quantidade de frutas e leva a maçã, mas fica super delicioso. Como viram, muito fácil de fazer, feito à mão, nem sequer usei bater a mão na mão de cozinhar, e agora vamos colocar aqui na forma. Pronto. Como viram, super fácil de fazer, pronto e entregar o forno, 180 graus entre 25 a 30 minutos. Mas eu aconselho-vos a fazer a teste do palito, porque isto depende muito de forno para forno. E tomar um bolo que tem muita fruta, incluindo frutos secos e a maçã, fica sempre mais pesado e convém que de facto ele fique cozido por todo. Portanto, aconselho-vos de facto a fazerem o teste do palito. Temos então o nosso bolinho pronto, já saiu do forno, já arrefeceu um bocadinho. Aqui está o nosso bolo de ano novo, mas em formato de estrela. E como estamos ainda dentro das festas natalícias, eu acho que fica sempre muito bonito. Está aqui um cheirinho maravilhoso. É pena que desse lado não sinta um cheirinho. Está aqui um cheirinho, uma mistura de frutas com canela fantástico. O que é que eu vou fazer agora? Só para embolusar, vou colocar um bocadinho de açúcar em pó. Mas se não o quiserem, podem crescender. Pronto, temos aqui então o nosso bolinho de ano novo. Para colocarem na vossa mesa, para partilharem em família. Eu hoje não vou cortar, vocês vão me desculpar. Mas este bolo vai sempre colocar na mesa da passagem do ano. Portanto, não vou abrir o bolo para vocês verem. Mas se vocês fizerem, de certeza que vão adorar, tanto como eu. Temos então aqui o resultado final do bolinho. Partilhei com vocês hoje um bolo de ano novo em forma de estrela. Muito agradável de se comer. Muito fácil de fazer. E portanto, eu espero que vocês façam também aí nas vossas carnes. Está aqui um cheirinho a frutas e canela 5 estrelas maravilhoso. Como eu estava a dizer, espero que façam. Não se esqueçam, se fizerem, partilhem comigo. Eu gosto sempre de saber o feedback de quem está desse lado. Espero então que tenham gostado de mais uma receita aqui do meu canal para vocês. Neste caso, um bolo para vocês colocarem na vossa mesa de passagem do ano. Para partilharem com a vossa família no dia 31 de dezembro. Espero então que tenham gostado. Não se esqueçam que coloquem desde já o vosso like. Se vocês são novos por aqui e convid-vos a subscrever o canal, temos sempre dois vídeos por semana, um à segunda e um à sexta. E agora aproveito para desejar um excelente ano de 2022. Que vocês consigam concretizar todos os vossos desejos e vossos sonhos com muita paz, muito amor, muito carinho e sobretudo muita saúde. E por hoje eu despeço. Marcamos o encontro no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.